A integração lavoura-pecuária se mostrou aliada dos pecuaristas em todo o país. Uma amostra disso é a fazenda Água Tirada em Maracajú, Mato Grosso do Sul. A repórter Miriam Valadares visitou a propriedade e mostra para a gente as informações. Acompanhe. No município de Maracajú, no Mato Grosso do Sul, a prova de que apostar na integração lavoura-pecuária é um caminho produtivo e rentável está na fazenda Água Tirada. Em 1989, a atividade pecuária encontrou na agricultura uma forte aliada. Com o tempo, a união das atividades transformou o cenário. Em vez de nós formos meia cabeça, uma cabeça por hectare, hoje a gente põe cinco, seis, chega a pôr até dez conforme a época da chuva, mas isso tudo tem um custo. Isso é feito com, beneficiando a terra. Antigamente, a gente tirava da terra. Hoje não. A gente tira, mas dá para a terra. Você põe o adubo, você põe o carcares, você põe o gesso. Se você quiser fazer das nossas terras aqui uma horta para plantar fácil, você faz. O cuidado com a terra é lição que se passa de geração em geração. A gente conseguiu entender que a integração, dois mais dois, soma um cinco. Que a agricultura com a pecuária junto agrega muito, tem uma sinergia muito forte entre uma atividade e outra. Nós que viemos da atividade extremamente pecuária e aprendemos, com o decorrer do tempo, a trabalhar com a agricultura. E a gente viu que com isso a gente ganha, consegue ter valores muito mais. A agricultura traz valores para a pecuária e a pecuária traz valores para a agricultura. Então, as duas juntas formam essa sinergia. Além da preocupação ambiental, na água tirada existe o compromisso com o social. Para nós, o nosso colaborador é uma peça fundamental, não só ele, como a família dele. E nós sempre valorizamos e toda avaliação que a gente faz, o que nós valorizamos, nós perguntamos para os nossos colaboradores e sua família. Eles sempre nos mostram através de desenho, de uma avaliação que nós fazemos. Eles nos mostram que nós valorizamos ele e a família dele. Então, para nós, eles necessitam de uma capacitação assim como nós. Nós entendemos a capacidade do ser humano, no potencial que o ser humano tem e ele tem que ser desenvolvido. E é neste celeiro de bons exemplos que os alunos da Universidade de Assunção, no Paraguai, observam na prática os ensinamentos aprendidos em sala. A água tirada, ela é uma empresa, a gente pode dizer assim, pela forma como tem conduzido o processo de produção agropecuária. Então, ela passa a ser uma propriedade de referência internacional para nós. Já que os alunos precisam experimentar a vivência, a observação e também a prática, cada vez que eles vêm até aqui é possível visualizar a forma como o grupo conduz todo esse processo produtivo, integrando agricultura e pecuária, todo o processo de seleção dentro do NELOR. Nosso assunto agora são os probióticos, que também já foram identificados como as bactérias do bem. Qual é a importância dos probióticos para a saúde e o desempenho dos bovinos? Pergunta muito frequente, muita gente faz. Nós vamos buscar a resposta com o Roger Pires, que está na sede da Champion, em Anápolis, interior do estado de Goiás. Muito boa noite, Roger. Qual é a importância das bactérias do bem? Zaidan, boa noite para você e para os amigos. Realmente, muita gente fica preocupada quando a gente fala, bactérias, ou a bactéria causa doença. Também, mas tem, como você disse, as bactérias boas. A digestão do gado é bacteriana, são as bactérias que digerem o capim. Aí, elas produzem enzimas e essas enzimas vão fazer com que haja, posteriormente, nos outros estômagos do animal, a chamada biodisponibilidade. Mas nós conversamos com a Érica Cavalcante, ela é do nosso SEC, e ela vai falar para a gente a importância dos probióticos. Então, Roger, quando falamos de probióticos, nós estamos falando da inserção de micro-organismos vivos dentro dos animais, principalmente nos ruminantes. Para que isso? Geralmente, os ruminantes, eles perdem um pouco de bactérias benéficas em situações de estresse. Seca, pós-parto, reprodução, períodos em que o alimento perde a qualidade. Então, com isso, a gente precisa repor bactérias benéficas e outros micro-organismos. Nós podemos repor esses micro-organismos colocando leveduras ou diversos tipos de bactérias benéficas nesse rumen. Elas vão servir para melhorar a qualidade da absorção dos nutrientes, melhorar a digestibilidade e também aumentar a imunidade desses animais frente a algumas doenças que podem acometer o rebanho. Então, o gado de leite vai produzir mais e melhor. Pois é, aumentando as bactérias boas, há uma disputa por espaço físico mesmo dentro do animal. As bactérias ruins, aquelas chamadas patógenas e as bactérias boas. Aumentando as bactérias boas, você obrigatoriamente diminui as bactérias ruins, o que melhora o sistema imune dos animais, protegendo-os contra várias doenças. Nos bezerros, por exemplo, as chamadas diarreias bacterianas, nós vamos reduzir consideravelmente. Auxilia no controle de CCS. Mais informações, a gente convida um amigo para ligar aqui no Ligue Vete da Champion, 0800-941-0101 e tirar aí mais dúvidas. É só ligar que nós estamos aqui à vontade. Tá certo, Zaidan? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Roger, tem que aumentar o exército das bactérias do bem. Grande abraço, Roger. Muito obrigado pelas suas informações. Direto de Anápolis. E agora você acompanha os preços do bezerro dos últimos 30 dias. A apuração é feita pela Agência Rural Business, nas principais praças produtoras do país. Eu começo pelo estado de São Paulo, que teve queda nos últimos 30 dias, queda de 5,80%. A unidade hoje fechou cotada a R$ 1.300,00, isso desde o dia 1º de novembro. Saiu de R$ 1.380,00 no dia 8 de outubro e fecha hoje, 8 de novembro, R$ 1.300,00 por unidade do bezerro de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos. A próxima praça, Minas Gerais. Vamos ver se teve queda também nos últimos 30 dias. Não teve queda, teve alta de mais de 11% no preço do bezerro em Minas Gerais, fechando hoje cotada a R$ 1.280,00, isso também desde o início do mês de novembro. Saiu de R$ 1.150,00 no dia 8 de outubro e fecha hoje a R$ 1.280,00 a unidade do bezerro no estado de Minas. Agora vamos lá para o estado da Bahia. No estado da Bahia, nos últimos 30 dias, estabilidade no preço saiu de R$ 1.080,00 no dia 8 de outubro e fecha R$ 1.080,00 hoje, na data de hoje, o bezerro no estado da Bahia. Próxima praça, no Pará. No Pará, vamos ver se teve queda. Teve queda também de mais de 1%, 1,82%, fechando hoje a unidade cotada a R$ 1.080,00, saindo do dia 8 de outubro, a cotação de R$ 1.100,00 o bezerro, para R$ 1.080,00 queda nos últimos 30 dias no estado do Pará, de 1,82%. Agora vamos lá para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, estabilidade também no preço saiu de R$ 1.250,00 no dia 8 de outubro, fechando a R$ 1.250,00 na data de hoje, para o bezerro no Rio Grande do Sul. Agora no estado de Mato Grosso do Sul, o preço do bezerro teve queda nos últimos 30 dias, uma queda de 1,64%, fechando a unidade R$ 1.200,00, isso desde o dia 1º, não, desde o dia 24 de outubro, R$ 1.200,00 a unidade do bezerro no estado sul-mato-grossense. Vamos lá para o estado de Mato Grosso, agora saber como fica o preço do bezerro, também teve queda nos últimos 30 dias, uma queda de mais de 3%, fechando hoje a R$ 1.180,00 a unidade. saiu de R$ 1.220,00 no dia 8 de outubro e fecha hoje, 8 de novembro, R$ 1.180,00 o preço do bezerro no estado de Mato Grosso. E para a gente finalizar, a última praça, Goiás, estabilidade no preço, saiu de R$ 1.250,00 no dia 8 de outubro, estabilidade, fechando hoje a R$ 1.250,00 por unidade do bezerro no estado de Goiás. É com você, Zaidan. Obrigado, Renata. As chuvas mais regulares dão boa condição de umidade no solo da grande parte da região centro-sul do país. Bom para as pastagens. Vamos saber como é que fica o clima nos próximos dias com a Nadiara Pereira. Os índices de umidade no solo seguem favoráveis para as pastagens, principalmente no sul do Brasil. Depois das tempestades no mês de outubro, agora a chuva diminuiu de intensidade, mas a umidade no solo ainda continua bastante elevada. Desde o interior gaúcho até o sul de Mato Grosso do Sul, o índice de umidade no solo chega a 100%. Também temos solo bastante encharcado em algumas áreas aqui de São Paulo, sul de Minas Gerais e partes também do centro-oeste, onde vem chovendo de forma um pouco mais frequente. Só que essa chuva que se espalhou pelo sudeste, pelo centro-oeste nos últimos dias, ela tem ocorrido de forma irregular, por isso algumas áreas ainda apresentam déficit hídrico e a situação das pastagens ainda é crítica, principalmente aqui no norte de Goiás, norte de Minas Gerais e partes do Espírito Santo. Agora, para os próximos dias, teremos uma mudança no padrão de chuvas. As chuvas ganham mais intensidade e vêm com maior frequência na metade norte do Brasil. E essas chuvas devem beneficiar as áreas mais secas do centro-oeste e também do sudeste. Nesta área que vai de Mato Grosso até o interior de Minas Gerais, deve chover de 30 a 50 milímetros em cinco dias. Então é uma chuva que inicia a recuperação das pastagens naquelas áreas mais secas aqui do norte de Goiás e norte de Minas Gerais. Em todo o centro-sul do Brasil são esperadas pancadas de chuva, mas de uma forma um pouco mais irregular na região sul, onde são esperados volumes de água em torno de 15 milímetros na maior parte dos três estados da região. Mas, por enquanto, é uma chuva que mantém ainda a umidade no solo, que já se encontra bastante elevada no sul do país. No período que vai do dia 13 ao dia 17, agora do mês de novembro, a chuva segue intensa na metade norte do Brasil e deve continuar atingindo de forma mais frequente estas áreas entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até mesmo Espírito Santo. As áreas mais atingidas podem receber mais de 70 milímetros e essa chuva, apesar de recuperar as passagens e a umidade no solo, pode trazer transtornos, principalmente aqui para o norte mineiro. Entre a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o volume de água será um pouco menor, mas nestas áreas, como o solo está encharcado, a umidade deve continuar elevada nesses próximos períodos. O Total Mix é totalmente diferente. Ele bate muito bem batido, passa no coxo, não sobra nada. É uma beleza. Antes a gente tinha que bater num batedor separado, colocar no saco, passar em cima do trato, para depois ir para o coxo. E como isso, sobrava muita comida, que não misturava bem. Então, com o Total Mix, a gente aumentou em torno de 10% de aproveitamento com a ração. E você vai ver a seguir o mercado financeiro, os preços de família e também as informações de hoje à noite. A Força de Grandes Negócios 15º Circuito de Leilões Fazendas, Batira, 5ª etapa. 17 de novembro, 5ª, às 8h30 da noite. Oferta de 1.710 animais de corte no Recinto de Leilões da Apricã, em Carapuã, Mato Grosso do Sul. 15º Circuito de Leilões Fazendas, Batira, 5ª etapa. 17 de novembro, 5ª, às 8h30 da noite. Realização Leilogrande. Transmissão Canal do Boi. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Eco Tex. Eco Pontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Por trás de um campeão tem uma genética campeã. Primeiro leilão virtual ARA São Camilo e convidados. 8 de novembro, terça, às 8h da noite. Oferta de animais quarto de milha. Confira condições de pagamento. Primeiro leilão virtual ARA São Camilo. 8 de novembro, terça, às 8h da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Não perca esta grande oportunidade para fechar excelentes negócios. Leilão virtual Origem do Tabapuã. 8 de novembro, terça, às 8h30 da noite. À venda, animais da raça Tabapuã da Fazenda Água Milagrosa. Leilão virtual Origem do Tabapuã. 8 de novembro, terça, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. No mês de outubro, o estado de Mato Grosso registrou o maior número de machos abatidos desde o dia de outubro de 2014. É o que diz o relatório semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Confira. De acordo com o Instituto, o estado mato grossense, que reúne o maior bovino do país, abateu mais de 286 mil bois no mês passado. O total de gado abatido superou 400 mil cabeças, um volume 5% maior que o registrado em setembro deste ano. A explicação do relatório do IMEA para a predominância de machos no abate é a seguinte. Grande parte das entregas de confinamentos é programada para esta época do ano. E como os confinamentos têm preferência por engordar machos devido a questões ou técnicas, a escala dos frigoríficos é preenchida com bois. Com a chegada do último bimestre de 2016 e das chuvas de primavera, os confinamentos não cobertos já começam a sofrer e muitos optam por encerrar suas atividades no ano. Diante disso, a composição de animais na linha de abate já pode começar a sofrer alterações já em novembro deste ano, com mais fêmeas nos ganchos. Segundo o IMEA, os frigoríficos de Mato Grosso abatem, em média, 377 mil bovinos por mês no estado. Com base na média, o Instituto calcula a capacidade frigorífica mensal das plantas. Em outubro, foram abatidos mais de 378 mil bovinos. O número representa o uso de 83% da capacidade real de abates no estado. O relatório do Instituto mostra que, apesar do crescimento do volume de gado abatido, as plantas que operam no estado ainda estão em ociosidade. Estou aqui com o João Pedro, que foi para São Paulo, esteve em São Paulo, capital, para participar em nome do Canal do Boi, Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Seminário Internacional do Açúcar, realizado na capital paulista pela LMC Canaplan. Um evento internacional que contou com gente do Brasil todo, pesquisadores interessados no setor sucro-alcooleiro do país e gente de fora também. O que você achou do evento, João? Zedan, foi muito bom. Você tem uma participação pessoal da Índia, da China, da Tailândia, da Europa, todos eles discutindo a questão do mercado mundial de açúcar. O Brasil é o grande fornecedor, nós atendemos metade da demanda internacional, do mercado exportado, de açúcar exportado, metade é do Brasil. E o Brasil não tem subsídio, não tem nada. O nosso produtor vai na cara, na coragem, com extrema capacidade, consegue enfrentar os problemas e consegue colocar. Em outubro agora, só para até trazer mais números para você, a soja continua como grande carro-chefe das exportações, não só do agronegócio, mas das exportações brasileiras. E o açúcar ocupou a segunda, o segundo melhor desempenho nos embarques internacionais no mês passado. É, no ano o açúcar é o quarto produto, ele perde para a soja, para o milhão de ferro e para o petróleo. Ou seja, a importância na economia brasileira. E a importância também é ao consumidor brasileiro. O açúcar é o alimento mais barato do ponto de vista de energia calórica que pode fornecer ao ser humano. O açúcar custa R$ 2,50 o quilo, não tem coisa mais barata que isso. E no mundo inteiro acontece isso. O ano passado teve um problema, essa safra que terminou agora, a safra 15, 16, ela teve um problema sério de secas, especialmente na Ásia. Você teve uma quebra muito grande na produção de cana em função da seca. Então, o açúcar que valia R$ 0,11 de dólar por libra-peso foi para R$ 0,22. Dobrou, deu preço em 12 meses. Isso é bom, isso deu um fôlego às usinas brasileiras, que sofreram muito nas mãos da dona Dilma, que segurou o preço da gasolina de forma artificial. Depois, isso criou um problema sério para as usinas brasileiras, que fecharam 80 usinas, num total de R$ 390. Agora, começa a recuperar. Isso é importante para o senhor e para a senhora. Pois é, vamos trazer esse assunto para a pecuária. O que você viu, João? O que eu vi é o seguinte, vai haver uma demanda por mais terra. As usinas não compram terra, elas arrendam terra. E vai haver um mercado interessante, especialmente Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas. A própria São Paulo mesmo, há um espaço para crescer, porque o Brasil vai ter que aumentar a produção para atender essa demanda crescente no mercado mundial. A previsão é que o Brasil possa chegar a botar mais um milhão de toneladas de açúcar no mercado. Acontece que você não... Você precisa gerar, tem mais cana. Nós estamos estagnados há dois, três anos, numa faixa de 610 milhões de toneladas de cana. Nós precisamos aumentar essa cana para poder gerar tanto etanol como açúcar. E hoje nós precisamos ampliar a área plantada. Então, vai haver uma demanda por arrendamento de terra e as usinas estão em uma situação melhor do que estavam há três, quatro anos atrás. Ou seja, a melhoria nos preços, tanto do etanol como do açúcar, criou uma condição favorável em termos econômicos para as usinas. Outra coisa importante, Zé Davos, que quando você olha o mundo, quando o cara da Tailândia falou, se nós aumentarmos a cana, temos que diminuir a mandioca, diminuir o arroz. O cara da China, mesma coisa. O cara da Índia, também. Tem que haver uma troca. Tem que haver uma troca. O Brasil, não. O Brasil, nós podemos ocupar áreas de pastagem degradada e recuperar outras áreas com pastagem e arrendar para a soja, para a cana, para a floresta. Tem espaço no Brasil. Você tem um banco de 170 milhões de hectares de pastagem que pode ser usado uma parte disso para outras culturas, sem comprometer o rebanho brasileiro. Então, é importante para o senhor e para a senhora, que ficam próximos de usina, talvez seja uma alternativa boa do ponto de vista de mercado e você comprar outra área, partir para outra atividade, sei lá, aonde você tem baixa rentabilidade. Porque vai haver uma demanda por terra para poder nós passarmos de 610 para 640, 650 milhões. Para o pecuarista, produzir a cana é negócio? É um pouco mais complexo, não é fácil, não. Você não é... O pecuarista, grãos até ele dá conta. A cana é um negócio bem sofisticado. Para você fazer um hectare de cana, você gasta 7, 8 mil reais, você precisa de 10, 12, tornada de muda para poder implantar um hectare de cana, é complicado. É um processo... Hoje é algo muito profissional. Quanto custa um hectare? Para você fazer um hectare de cana, hoje é mais de 7 mil reais, desculpe, 7 mil reais custa um hectare de cana. A soja está 3,5 mil? 2,6 mil, 2,7 mil. Agora... A ProSoja hoje, conversei com o presidente da ProSoja, a Associação dos Produtores de Soja de Marcos do Sul, o Cristiano Botolotto... Aqui do Mato Grosso do Sul. Ele divulgou um dado para nós, para o Canal do Boa, ele vai divulgar oficialmente amanhã, o custo de produção está em torno de 3.500 reais por hectare de soja plantada. Aí, meu amigo, fica difícil. O ano que vem não consegue vender soja a mais de 60, tem que colher 60 sacos para pagar. Ele está prevendo uma rentabilidade mais apertada nos preços, na atividade deste ano, em função do custo de produção de um hectare, que é bem elevado. Aliás, na safra anterior, a previsão era de 2.400 reais por hectare, foi para 3.090 reais. Esse ano, um pouquinho mais de 3.090, um pouquinho mais do que isso na temporada. Ele deve estar considerando muito a questão do custo à terra, deve estar apropriando um valor para o custo à terra, porque insumos e coisas ficam na faixa de 2.800, 2.900. Aí, você botar mais custos de amortização, de equipamento, etc., chega nesse valor. E é um momento muito difícil. O produtor tem que ter muito cuidado nesses momentos, porque a margem fica muito estreita. Voltando só a uma questão, depois da cana, para fechar na cana, as principais lideranças do setor estavam comentando, você era um pessoal do Centro de Tecnologia de Canavieira, o CTC lá de São Paulo, ele mostrando que o futuro da cana é muito bom, porque o etanol de segunda geração, aquele etanol que vai aproveitar aquela palha que no passado era queimada, para virar etanol, está vendo realidade no Brasil. Isso vai passar de 8 mil litros por hectare de etanol para 12, 13 mil. Ou seja, dá um impacto muito grande, muito positivo na produção. E outro detalhe, eles pegaram o valor do preço do etanol, lá quando começou o programa de álcool, lá na década de 70, e trouxeram o valor real de hoje, ele custaria o dobro. Ou seja, nós estamos pagando hoje a metade que custava o etanol lá no começo do projeto. Quando tinha incentivos. Quando tinha incentivos, ou seja, a evolução da tecnologia gerou, barateou os custos. Legal, obrigado, João. Bom trabalho. Obrigado. Os mercados financeiros estão ainda muito cautelosos com as eleições nos Estados Unidos. Vamos até a Bolsa de São Paulo com o Rafaela Favro. Rafa, como se comportaram aí o dólar e também o Ibovespa nesta terça-feira? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, ainda uma grande expectativa em relação a essas eleições lá nos Estados Unidos. A votação acontece nesta terça-feira. Ela termina a partir de 7 horas da noite, horário lá dos Estados Unidos. O resultado deve sair na madrugada de quarta-feira. Isso porque lá a votação ainda é em cédulas de papel, por isso demora um pouco essa apuração dos resultados. O mercado amanheceu dia ainda muito cauteloso. Isso porque muitas pesquisas mostravam um certo empate entre os dois candidatos. Agora, tarde, já havia uma expectativa maior de que a candidata democrata Hillary Clinton ganhasse, vencesse as eleições. Por isso, o dólar passou a cair e o Ibovespa passou a subir hoje. Veja só como foi o fechamento do dólar comercial. Chegou a R$ 3,16 mais R$ 0,70, uma queda de 1,21%. O Zaidan e o João Pedro falando agora sobre custos de produção para a lavoura. Quando o dólar cai, normalmente, isso acaba prejudicando as exportações dos produtores, mas melhora muito nos custos, principalmente os insumos, que são dolarizados. Dólar em forte queda. E se for confirmada a vitória de Hillary Clinton, a probabilidade é de mais baixa para a moeda americana. Agora vamos aos destaques para o mercado do milho, que segue em queda. E agora já é negociado abaixo de R$ 40,00 a saca de 60 kg. Você acompanha os números apurados pelo CPEA na região de Campinas. Os valores vêm em queda nos últimos dias e agora já chega a R$ 39,86 a saca de 60 kg. Essa queda dos últimos dias para o milho, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, se explica pela expectativa de aumento da oferta por conta da colheita da safra lá nos Estados Unidos. Isso diminui as exportações brasileiras, aumenta a oferta também de milho no mercado interno do Brasil e pressiona as cotações que agora já registram baixa. Veja também como ficaram os preços na BMF Bovespa. O contrato de novembro segue estável. Para janeiro do ano que vem, queda de 0,92% a R$ 38,65 a saca. Para março do ano que vem, R$ 36,85 a saca, queda de 0,41% e o contrato de maio a R$ 35,25 a saca perde 0,28%. Todos os contratos negociados na BMF Bovespa hoje, abaixo dos R$ 40,00 a saca de 60 kg, isso já pelo segundo dia consecutivo. Renata, com vocês nos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. E agora a cotação do milho, saca de 60 kg, Agência Rural Business. 10 para 7, horário de Brasília. Nós vamos agora até a Fazenda São Tomás, em Maracajú, região centro-sul de Mato Grosso do Sul, onde durante toda esta semana nós temos o Vitrine do Boi, quadro do SBA com a Vitrine Leilões, que como o nome diz, apresenta animais como se fosse mesmo uma vitrine. Nesta semana, destaque para reprodutores Nelore York e também Nelore da Fazenda São Lourenço. Quem está lá é o nosso companheiro Eder Catatau Benite, que vai trazer as informações. Boa noite, Catatau. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite a você, Jorge, a Carla, todo mundo aí trabalhando, trabalhando bonito. Eu acho que isso é muito legal. E um detalhe, o trabalho que a São Tomás, o Nelore do York, o Nelore São Lourenço, o Nelore da Jatobá, o nosso anfitrião aqui, evidente que é o Yorkinho, mas com dois convidados de piso, o Nelore da São Lourenço e também o da Jatobá. Quem está comigo, a Carvalho, a assessoria, através do Fernando, através do Geraldo, junto também, nessa vitrine. E nós vamos poder realmente mostrar para todos o Brasil o que representa esse trabalho, o que as pessoas podem esperar. Não é isso, Geraldo? Boa tarde. Boa tarde, Catatau. Boa tarde, Zaidan. Realmente, esse vitrine do boi aqui no Nelore York é um vitrine diferenciado, porque os animais estão aqui na fazenda, os animais estão no seu habitat natural. Nós vamos mostrar a filmagem dos lotes, a filmagem aqui nos passos, no piquete que os animais estão, filmagem, inclusive, de hoje. Então, é do jeito que o animal está. O amigo que estiver comprando os reprodutores aqui, vai estar levando o animal do jeito que ele está vendo aí. Nós vamos começar... Vamos começar mostrando o lote 1? Lote 1, né? Lote 1. Da São Tomás, por favor, coloca na tela para a gente ver isso. Vamos começar com o nosso anfitrião, Nelore York. Lote número 1. Olha que máquina esse touro. Lote número 1. Ele é o filho do Gandhi, PO da Nova Índia, na grande filária. A filária que é a vaca símbolo da seleção do York, fez várias campeões de pista. E aqui, um filho dela, o representante, um touraço, 750 quilos, 35 de CE, nascido em junho de 2013. Toraço esse filho do Gandhi, na grande filária. Preço fixo, que é o mais interessante. São 16 parcelas, 2 mais 2 mais 12, de R$ 620,00 por mês. Atenção a esse touro. Um touro que vai produzir animais de ótima qualidade, animais da barbela solta. É touro para fazer bezerro de desmamar 250, 260 quilos. Lotaço. O Pusato comprou com a gente. Aproveitar, mandar um abraço para o Pusato. O Pusato comprou o lote 15, 16 e 17. O Pusato, que é da região, também um grande parceiro. Agora, coloca o lote 2 no vídeo. Olha o touro que vem na sequência da São Tomás. Uma tourada totalmente a pasto. O lote 2, o valor da parcela, parcela. Olha esse garrote aí no vídeo. O garrote prateado, né, que é um filho do funcionário de Inaviraí, em matriz ranumã da matinha. Então, o touro que une essa linhagem. Está errado os caracteres. Esse é o lote 2. A imagem está certa. Os caracteres estão errados. É o lote 2, caracteres. Filho do funcionário em vaca ranumã da matinha. Isso aí. Um touro aí, com certeza, representa o seu pai, funcionário de Inaviraí. Um touro mais novo do que o anterior. Touro nascido em agosto de 2013. Quase 700 quilos e 42 de CE. 42 de CE. Um touro aí, como os amigos veem, como a gente falou, toda essa tourama, uma tourama pasto, uma tourama sem racionamento. Foi aí tirada do passo para estar sendo mostrado nesse vitrine. Preços fixos, preços especiais. Pegue o telefone e ligue, que é a oportunidade do nosso cliente. Agora eu quero mostrar um touro top 1%, Catatau. Top 1%. Top 1%. É o lote 3, Catatau. Lote 3, por gentileza, coloca na tela. Olha esse touro top 1%. Um amigo de casa. Ê garrote bom, hein? Top 1%. Que máquina, né, Catatau? Filho também do funcionário, agora dessa vez em matriz opurta e edujal. É um touro top 1%. Atenção aos amigos que estão buscando aí, reprodutores avaliados. Aí, é cada 100 touros que está aí entre... É o melhor, né? É top 1%, um em 100. Nascido agora em 10, 2013. Acabou de fechar 3 anos. Um touro pronto para servir. Um touro muito carcaçudo. Ossatura extraordinária. Cara de macho. Touro para fazer bezerro precoce. Pegue o telefone. Touro top 1%. 1%. Preço fixo, que é o mais importante. 620 de parcela em 16 parcelas. A vista também. Liga na mesa. Nós temos uma condição especial para pagamento à vista. É isso aí. Três animais. O amigo de casa, você de todo o Brasil, você comprou 3 touros. Você tem frete free dentro da malha viária no Mato Grosso do Sul. O amigo comprou 15 touros no truque, mil quilômetros. Para carreta baixa, 20 touros, 1.500 quilômetros de frete free. Agora prepara o lote número 4. O lote 4 é um garrotaço. O garrote que vem aí, o lote número 4. Quero mandar um abraço ao seu Zé Carlos Vinha. O seu Zé Carlos Vinha, que viu os reprodutores. Aproveite, seu Zé Carlos, aquele garrote anterior, top 1%. Agora o lote 4, filho do campeoníssimo Rima Fivicalapur, em matriz Bitello da RCS, garrote mais jovem, garrote aí com 652 quilos, garrote de uma caracterização racial invejável, linha de dorso perfeita, garrote comprido, umbigo corrigido, garrote do olho preto. Esse faz biseu, biseu de coar de qualidade. Atenção aí, os amigos que estão nos acompanhando, pega o telefone e liga, porque quem ligar primeiro leva. E já está tocando aqui, duas linhas de celular, como eu falei, é quem ligar primeiro, já leva os touros. Vou mostrar agora, atenção, lote número 8, por favor, lote número 8. Lote 8. Grande destaque aí do nosso vitrine, lote número 8. Lote 8, pode colocar na tela o lote número 8. É um garrote espetacular, um garrote que vem na qualidade. Olha só esse tourasso, olha esse garrote espetacular. Olha que garrote espetacular, garrote geração 2014, filho direto do 1646 da MN. A sua mãe, Adela Santa Cruz, uma doadora com mais de mil quilos. E atenção ao CE dele, né, Catatauro? 46 de CE. 46 de CE. 732 quilos. 732 quilos. Filho direto do 1646. Esse faz biseu pesado, né? Isso é diferente, né, moçada? Agora, prepara o lote número 9, por gentileza, na sequência da apresentação. Tipo, nós vamos mudar, o cara mostra o lote 34, 35 e 37. Isso aí, convidado especial a São Lourenço, daqui a pouco nós vamos mostrar os garrotes. O pessoal está ligando, querendo ver os touros da São Lourenço. Esse é o lote número 9. 9. Por conta do Nelore York, mais um filho do Rima Fiv Calapur, em matriz Bitello DSS. Touro que está enxuto, né? Com touro a campo. Essa é a filosofia do York nesse vitrine. Trazer os animais aí, prontos para trabalhar, com andrológico tudo ok, tá? É só soltar na vacada para cobrir. Vamos para o 34, Catatauro? Isso aí, o lote 34 na tela, por gentileza. Prepara, por gentileza, o lote 34. Olha o garrote que vem aí. Quem quer avaliação com raça, está aí, Catatauro. O lote 34 que vai entrar na tela. Lote 34 vem na sequência. Olha só que toraço, hein? Olha que toraço, jovem, Catatauro. O garrote mais jovem aí que apresentado. Acabou de fazer 24 meses, quase 700 quilos, com 38 centímetros de CE. Quase 700 quilos com 38. Garrote com registro definitivo. Um garrote que a gente indica, inclusive, para ser repassador. Porque hoje está raro encontrar um filho tecelão da Santa Marta, do plantel na Viraí, em Vaca Bitella SS, que vai na Itália 4, na Maharashi 4. Atenção, Leilão, top 3%, viu, Catatauro? Top 3, Catatauro. 3%. Agora, para mostrar o lote 35, rapidinho, que estouro impressiona, meu sábado. E está guardado, hein, Catatauro? É isso aí. Muitas pessoas estão querendo ver o lote 35. O pessoal lá da Barra Mansa, lá em Água Clara, meu amigo Rodrigo Fabri. Olha que garrote. Manda um abraço, né, Catatauro, para o Márcio Matias, para o Billy, né? Estão tudo lá na Barra Mansa. Manda um abraço para eles, Catatauro. O Reinaldo. Alô, Billy, o homem da Croc. Isso não é fácil, não. Está lá meu amigo Rodrigo Fabri, o Du, o Eduardo Fabri, está lá o Reinaldo, que é o responsável. Lá desmama bezerro com 240, 250 quilos, meu filho. É isso aí, Catatauro. E falando de bezerro 250 quilos, está aí, um reprodutor para fazer bezerros desse peso, com essa raça, barbela solta. É isso aí. Olha que garrote equilibrado. Filho do Filosófico de Naviraí, em Vaca Bagari do Arroio, 731 quilos, com 39 de CE. Esse touro, muita gente pediu para pôr aí, eu tenho certeza que nós vamos desligar aqui e vai ter o celular, vai estar tocando, viu? E um detalhe. Aproveite, liga, para não ficar sem ele. É Naviraí, em Vaca, na linhagem Naviraí, que dispensa comentário. E Arroio, do seu Chico, sem dúvida nenhuma, é uma referência na qualidade, em todo o projeto, todo o processo de qualidade, carcaça, raça e genética de um grande touro. Touro da boca larga, touro de uma circunferência toráxia, realmente, a musculosidade, olha como ele evidencia o seu patinho, ele caminha, realmente é um touro diferenciado e tudo isso você vai poder comprar agora. Vamos, infelizmente, nós vamos terminando a nossa participação. Daqui a pouco, nós vamos voltar com mais informações, viu? Tá jóia, Galatal. Um abraço a todos aí, um abraço a Zaidan e um abraço aos amigos que estão nos acompanhando. Tá certo, amigos, olha, terminamos a nossa participação. Renata, minha amiga Renata, você me desculpa, viu? É com você, Renata. Tudo bem, Catatau, Renata está aqui também, está mandando um abraço para vocês, um abraço para você, para o Geraldo, para o Fernando, para o Iorquinho também, para todo mundo que acompanha e faz esse vitrine do Boi. Grande abraço, o Vitrine do Boi volta daqui a pouco no programa Na Batida do Martelo. Renata, venha participar de mais este grande evento, Leilão Virtual Corte Leilô Sul, 9 de novembro, quarta, às oito e meia da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Corte Leilô Sul, 9 de novembro, quarta, às oito e meia da noite. Realização Leilô Sul, transmissão Canal do Boi. Iorque Correia, Fazenda São Lourenço e Nelore JMP, convidam para Vitrine do Boi, Nelore Iorque. Serão 60 touros Nelore que estarão em exposição dos dias 7 a 12 de novembro, na Fazenda São Tomás, em Maracajú, Mato Grosso do Sul. Vitrine do Boi, Nelore Iorque, dos dias 7 a 12 de novembro. Fique ligado na programação do SBA. Primeiro Leilão Virtual Bombaim Agropecuária, dia 13 de novembro, domingo, às 14 horas. Oferta especial de 10 preñeses, 10 animais de baia, 2 touros de repasse, 50 touros a pasto e 100 matrizes a campo, prenhas e paredas. Padrão de qualidade conquistado em 40 anos de seleção no Nelore. Não perca essa oportunidade. Leiloeira, conecte leilões, 43-3372. 1111, transmissão, canal do Boi. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão Virtual Gado de Corte, 14 de novembro, segunda, às 8h30 da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte, filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão Virtual Gado de Corte, 14 de novembro, segunda, às 8h30 da noite. Realização Arueira Leilões, transmissão, Canal do Boi. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, inaugura nesta quinta-feira uma nova sede de suínos na estação quarentenária da ilha de Cananeia, em São Paulo, referência em quarentena animal no país. Veja as informações. A unidade 2 de suínos de Cananeia terá capacidade para 500 animais de alto valor genético importados para melhoramento das raças do rebanho nacional. A quarentena serve para evitar a disseminação de qualquer doença animal no Brasil. Somente depois do período de até 40 dias de isolamento, os animais provenientes de outros países podem fazer parte do plantel brasileiro de suínos. Além de dobrar a atual capacidade de 500 suínos em quarentena para mil animais, a estação abriga até 240 aves ornamentais de pequeno porte, simultaneamente, e também equínos para um projeto de pesquisa. A unidade do mapa fica em uma área de 1.510 hectares na ilha de Cananeia, no litoral sul do estado de São Paulo, distante cerca de 264 quilômetros da capital paulista. A obra foi realizada por meio de parceria público-privada com a Associação Brasileira de Empresas de Genética de Suínos e a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Campanha Aftosa 2016 Oferecimento Aftobof Tradição na Erradicação da Febre Aftosa Com o tema Vacinação Garante Bons Lucros, a campanha de novembro contra a febre aftosa foi aberta e contou com a presença de representantes ligados ao setor do agronegócio. Como em todos os anos, a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal e Agro vai fiscalizar as propriedades. Equipes vão percorrer as regiões, auxiliando nos trabalhos de defesa sanitária. Apacentamentos, aldeias, periferias da cidade, propriedades que ficaram ausentes em outras etapas, são essas que a gente prioriza. Em especial, na zona de fronteira. Lá nós temos por obrigação manter um serviço de fiscalização mais intenso. Então, lá nós deslocamos toda a etapa, em torno de 40 equipes, para realizar esse trabalho também. Nesta etapa, a meta é imunizar 10 milhões de bovinos do rebanho sumatogrossense. Nas regiões do Planalto e Fronteira, são vacinados animais de zero até 24 meses. No Pantanal, a vacinação é obrigatória nos animais cujos proprietários fizeram opção por vacinar em novembro. Na última etapa, os índices foram positivos, atingindo 99% do rebanho vacinado. Nesta campanha, a meta é atingir 100%. A afitosa é uma doença que limita, sobremaneira, a comercialização de carne. Portanto, para que nós possamos ocupar os mercados, que são cada vez mais competitivos, é fundamental que a gente vacine pelo menos 100% do rebanho bovino do Estado. A febre afitosa é uma clássica doença causada por vírus que só há uma forma de prevenir, que é por meio da vacinação. Então, nós conclamamos a todos os produtores que colaborem, que façam seu papel, que continuem vacinando. Vale lembrar que o produtor deve realizar o registro da vacinação, que é feito diretamente via web pelo site da Iagro. Caile Rodrigues para o SBA. No caso do Pantanal e Mato Grosso do Sul, todos os animais de mamando a caducando têm que ser vacinados para aquelas fazendas que optaram por fazer a imunização agora em novembro. Vamos voltar a São Paulo com a Rafaela. Agora, os preços da pecuária. O Rafa, os preços começaram a se recuperar. Como é que ficaram hoje? Zaidan, contrariando todas as expectativas de que nos primeiros 15 dias do mês os preços das carnes tendem a subir, hoje foi um dia de valores entre estáveis e mais baixos. Começamos com os preços do suíno vivo, que pelo segundo dia consecutivo, lá em Santa Catarina, o preço ficou em R$ 3,38 por quilo. Já os valores vinham estáveis nos últimos dias, ontem já registrou uma queda leve e hoje mais uma queda, queda baixa ainda de R$ 1,00 por quilo por dia, mas mostra essa tendência de queda mesmo. Segundo os pesquisadores do CPEA, isso ocorre porque a demanda por suíno no mercado interno diminuiu ainda mais desde o final de outubro. Agora, os preços do frango congelado no estado de São Paulo ficaram estáveis nos últimos dias a R$ 4,41 por quilo, mas também havia uma expectativa de uma recuperação mais rápida, valores maiores para esses preços nesses primeiros dias de novembro, algo que ainda não aconteceu. O preço do bezerro teve uma leve recuperação ontem e hoje se manteve no mesmo patamar, preços ainda abaixo do que os que eram registrados há uma semana. Bezerro em Mato Grosso do Sul está agora a R$ 1.227,61 por cabeça. E o preço do boi gordo que vinha em forte alta voltou a cair, segundo o CPEA, e a queda foi bem acentuada. Olha só, o valor chegou acima de R$ 151,00 no dia 4 de novembro, passou dos R$ 151,00 no dia 7, ontem, e agora cai uma queda forte a R$ 149,69 para a rouba. Este foi o valor de fechamento do mercado físico do indicador CPEA, segundo os pesquisadores lá do CPEA, na região aqui de São Paulo. Agora, mercado futuro, você acompanha como ficaram os principais contratos negociados hoje aqui na Bolsa. Para novembro, R$ 150,39 a rouba. O contrato ficou praticamente estável. Já os contratos mais longos tiveram queda. Dezembro, a R$ 151,44 a rouba. Perde 0,25%. Janeiro do ano que vem, a R$ 151,16 a rouba. Perde 0,26%. E o contrato de maio de 2017 tem uma queda mais acentuada, de mais de 0,5%, negociado agora a R$ 146,98 a rouba. Esse contrato de maio do ano que vem não chega nem perto dos R$ 150,00 a rouba, pelo menos por enquanto. Tendência, portanto, ainda de queda, pressão baixista no mercado de carne bovina. Zaidan, volto com vocês aos estúdios em Campo Grande. Legal. Obrigado, Rafa, pelas informações. Bom, e os preços dos ovos tiveram alta na última semana. Confira os números. Na Granja de São Paulo, por exemplo, a caixa com 30 dúzias está cotada em média em R$ 67,50. Uma alta de 11,6% em uma semana. No atacado, a alta no período foi de 10,8%. A caixa está cotada em R$ 72,00. Segundo a Scott Consultoria, houve melhora nas vendas na ponta final da cadeia, estimulada pelas promoções, regularizando os estoques no atacado. Para os próximos dias, o consumo deve permanecer ativo, impulsionado pela recomposição do poder aquisitivo. sete horas e doze minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco, às oito e meia, com realização da Central Leilões, animais, a genética da raça Tabapuã, direto da sua origem, a fazenda Água Milagrosa de Tabapuã, interior do estado de São Paulo. Vamos até a sede da Central Leilões com o nosso grande amigo Lourenço Campos. Lourenço, quais são as informações do leilão? Mostra o gado para a gente aí. Vamos lá, Jorge Zaidan, vamos ajudar na promoção desse leilão aqui, que ele realmente merece, porque, afinal de contas, hoje os pecuaristas vão poder buscar direto da fonte essa genética maravilhosa, produzida e desenvolvida pela fazenda Água Milagrosa, onde tudo começou, onde foi feita essa raça espetacular, que é a raça Tabapuã. Paulo Camargo está aqui comigo, viu, Zaidan? Paulo está aqui, ele que é um dos grandes conhecedores da raça Tabapuã, ele que toca o projeto de pecuária da família Rodas, e que, portanto, vai estar aqui comigo hoje, apresentando, comentando, trazendo informações dos animais. E para começar, Paulo, beleza de oferta, não? São touros criados a campo, animais rústicos, chegar e soltar com a novilhada, não? Pois é, Zaidan, pois é, Lourenço, um abração aí, Zaidan, nosso grande amigo, né? Sempre junto com a gente, aí que é o SBA. E o seguinte, Lourenço, o seguinte, do Lá, Zaidan, são machos de 24 meses, animais jovens, animais bastante, totalmente a campo, né? Que é justamente porque nós estamos passando uma dificuldade na pecuária, falta de chuva, então os animais têm que estar realmente aptos para poder chegar na fazenda do comprador e poder soltar no pasto, todos com andrológico, todos registrados, animais aptos a entrar em reprodução nessa estação de monta que começa agora. E são animais bastante rústicos, bastante de boa caracterização racial, apesar do que a gente vê, ah, mas está assim, está assado, eles estão pesando acima de 550 quilos. É isso daí. Então, quer dizer, são animais de muito potencial, Lourenço. É isso daí. É uma agarrotada nova no ponto de trabalhar e o importante, Paulo, é buscar direto da fonte mais pura, mais importante da seleção tabapuã, essa genética, né? Acho que isso daí é oportunidade. Imagine você, rapaz, poder comprar onde a raça foi criada, quer dizer, tudo, a história do tabapuã está aqui com a gente. É, e a gente tem o prazer de ter essa satisfação de ter animais extremamente produtivos. Então, hoje mesmo a gente estava conversando com o Hélio Guimarães lá em Formosa, ele me mandou as fotos de animais que ele comprou na fazenda de tourinhos dessa idade e ele falou, Paulo, eu estou com uma nuvilhada que faz muito tempo que eu não tenho. Então, dentre isso, tem ele, tem outros criadores, tem o Manuel Azevedo que está começando, são pessoas que são novas, vamos dizer assim, estão começando, já tem um pouquinho, mas sabem da satisfação de ter um bom reprodutor. É isso daí, então hoje nós vamos ter esses touros e agora vamos ter, são 35 touros, não é Paulo? São 34 touros, na realidade são 33, porque teve um que machucou, não é? Machucou. E 13 novilhas. E 13 novilhas, 33 touros e 13 novilhas com a grife, com a história, com a seleção dessa fazenda espetacular que é a fazenda Água Milagrosa, nesse leilão que já resume bem, até o nome já fala o que é, Paulo. É a origem, onde começou, onde foi criada a raça Itabapuã. Fabinho, puder colocar a imagem das fêmeas, e são todas as fêmeas prenses, Paulo, tem fêmeas jovens também. Não, todas as fêmeas prenses, prenses de um touro chamado, engraçado até o nome, nazista de Itabapuã, mas é um touro muito bom, filho do Flávio, com Havaí, e todas elas com prenses positivas, todas elas para parir até abril de 2017, Lourenço. Tá aí então, vocês vão vendo a imagem das fêmeas, o gado, os touros estão aqui na Fazenda Água Milagrosa, as fêmeas estão lá na Fazenda Três Rodas, né, Paulinho? Na Viraí? Isso, e o pessoal não se preocupe com a distância, porque o frete é por conta da Fazenda Água Milagrosa. É isso aí, o frete é por conta da Água Milagrosa, uma promoção, aliás, a Água Milagrosa sempre ela participa e realiza os seus leilões e deixando o comprador à vontade para poder receber em casa, tá? Osaidão, então é isso, vou passar para vocês rapidamente um pouco das condições comerciais, nós vamos vender o leilão em 24 parcelas iguais, uma parcela de entrada e mais 23 parcelas individuais, o frete é frio na malha rodoviária para qualquer lugar do Brasil, ou touro ou novilha, a Água Milagrosa vai entregar a sua Fazenda, a Água Milagrosa faz questão realmente de cuidar dos seus clientes, zelar pelos seus clientes e poder, e como, e a Água Milagrosa também sabe da responsabilidade que tem por ter feito a raça, né, Paulinho? Tem que cuidar dela a vida inteira. É, sem dúvida, é um prazer para a gente, uma satisfação poder ter uma raça como essa, Tabapuã, que foi feita na Fazenda Água Milagrosa e a gente zelar para aquelas pessoas que estão entrando, para as pessoas que já usam Tabapuã e a gente zelar sempre dessa qualidade, da qualidade principalmente de produção, né, Lourenço? E como sempre, a Água Milagrosa entrega na sua fazenda, independente de quantidade, estando na malha rodoviária, se comprou um, se comprou dois, não tem jeito de entregar meio, mas se tivesse, a gente entregava também. É, entregaria. É isso aí, então vocês fiquem atentos, fiquem ligados conosco, hoje a Água Milagrosa coloca em oferta 33 reprodutores e mais 13 fêmeas com o nível de qualidade que o mercado há tanto tempo reconhece da Água Milagrosa, tá ok? Zaidan, volto ao sinal com você, a gente volta logo mais na programação do SBA, já no programa na batida do martelo e às 20 horas e 30 minutos em ponto começaremos o leilão, Zaidan. Legal, obrigado Lourenço Campo, um abraço ao Paulo Camargo também, sucesso para vocês no leilão de logo mais. Nós vamos para um intervalo comercial com mais imagens do leilão de hoje à noite aqui no canal do Boi, até já. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Eco Pontes Você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101-6199 ou acesse ecopontes.com.br Um evento para aumentar seus lucros. Leilão especial genética e corte 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Oferta de 2.500 animais Nelore e cruzamento industrial e 60 touros da Carpa Serra e Barra Agropecuária no Parque de Exposições de Barra do Garças em Mato Grosso. Leilão especial genética e corte. 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Venha participar de mais esta vitrine do corte sul-mato-grossense. Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às oito e meia da noite. Oferta de animais. Mil reses Nelore e cruzamento industrial. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às oito e meia da noite. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. A força de grandes negócios. 15º Circuito de Leilões Fazendas Batira, quinta etapa. 17 de novembro, quinta, às oito e meia da noite. Oferta de mil setecentos e dez animais de corte. No recinto de Leilões da Agricã em Carapuã, Mato Grosso do Sul. 15º Circuito de Leilões Fazendas Batira, quinta etapa. 17 de novembro, quinta, às oito e meia da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta e a China não reabrirá o mercado de carne de frango para os Estados Unidos em 2017. Os detalhes sobre esse assunto você acompanha daqui a pouco aqui no Pecuária BR. Mas antes disso, você acompanha a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. A situação é crítica para as pastagens na maior parte das regiões norte e nordeste do Brasil. Em toda esta área vermelha que vai desde Roraima até o interior nordestino, há um grande déficit hídrico. O índice de umidade no solo está abaixo dos 10%. Só que agora o padrão de chuvas deve começar a mudar sobre a metade norte do Brasil nesses próximos 15 dias. E vem chuva mais volumosa para essas áreas que estão secas. então teremos uma recuperação das pastagens em grande parte desta área vermelha do mapa. Já neste próximo período, nos próximos 5 dias são esperadas chuvas mais volumosas entre a Bahia e Tocantins, também no sul do Pará, boa parte do Amazonas e interior de Roraima. As áreas mais atingidas aqui entre o Pará e a Bahia devem receber mais de 70 milímetros em 5 dias. Então é considerado uma chuva agrícola que já inicia a recuperação da umidade no solo. Por enquanto, a situação segue crítica por falta de umidade no solo entre o norte do Pará e toda esta faixa norte do Nordeste. Durante o segundo período, entre os dias 13 e 17 de novembro, vem mais chuva forte principalmente para o Nordeste, áreas do Tocantins e Pará. Em algumas áreas, teremos volumes de água acima de 100 milímetros em 5 dias. Então é uma chuva que encharca bastante o solo, mas pode trazer transtornos. Previsão de tempo mais seco neste período, apenas aqui no extremo norte do Nordeste. No terceiro período, entre 18 e 22 de novembro, a situação não muda muito. Tem previsão de altos volumes de água ainda sobre a metade norte do Brasil e essa chuva vai continuar atingindo as principais áreas aqui da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, Tocantins, Pará, até o estado de Roraima. Então toda essa chuva deve manter os níveis altos de umidade no solo durante esses próximos 15 dias sobre o Nordeste do Brasil. A China não reabrirá o mercado de carne e de frango para os Estados Unidos. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal numa entrevista dada ao jornal Valor Econômico, jornal que trouxe essa informação agora à tarde. Segundo a publicação, nós, os Estados Unidos deixaram de exportar para a China por causa de um surto de gripe aviária. Portanto, houve um bloqueio e com isso os norte-americanos deixaram de conquistar ou deixaram de manter esse mercado chinês. E quem ganha com isso é o Brasil que já ganhou quando o embarque o embarque, perdão, foi imposto pelos chineses. Brasil, que já tem a China como seu segundo principal importador, deve aumentar até a sua cota de exportações de carne de frango para a China. O surto de gripe aviária nos Estados Unidos já está há muito tempo controlado, mas o Francisco Turra, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, não acredita que, mesmo nessa situação, o mercado se reabra nos próximos meses, talvez até um pouco mais do que isso. Bom, para a exportação de carne de frango do Brasil. Nós vamos conferir agora as informações do relatório da Scott Consultoria para os preços do boi gordo desta terça-feira. No mercado do boi gordo, apesar de algumas quedas nos preços, é cada vez mais comum pagamento acima da referência. Um dos principais fatores que colabora para a retomada dos preços, além da oferta restrita de animais terminados, é a recente alta no mercado atacadista de carne com osso. Por outro lado, há incertezas quanto ao consumo e as escalas, que, apesar de curtas para algumas indústrias, estão equilibradas com a demanda atual. Isto limita pagamentos maiores. Em curto prazo, fica a expectativa quanto ao aquecimento da demanda e, consequentemente, retomada dos preços no mercado do boi gordo, comportamento comum para os últimos meses do ano. Vamos, então, à cotação de preços, começando pelos números da Scott Consultoria, que faz apuração para uma boiada comum. Vamos começar pelo sul, no nordeste do Paraná, R$ 152,00, em Santa Catarina, R$ 162,00, o quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,75,00, preços estáveis para o sul do país, segundo a Scott, Renata. Agora, a região norte, Zaidan. Acre, R$ 123,50, Redenção no Pará, R$ 132,00, Marabá, R$ 131,00, queda de R$ 1,00 na cotação, Paragomina, R$ 132,00, Sudeste de Rondônia, R$ 131,00, perde também R$ 1,00 na cotação, sul do Tocantins, R$ 138,00, e norte do estado, R$ 136,00. Vamos para o nordeste, teve uma alteração na Bahia, no oeste, preço estável, R$ 153,00, no sul da Bahia, a cotação ficou em R$ 150,00, alta de R$ 2,00, por arroba. Alagoas, estável a R$ 150,00, no Maranhão, R$ 139,00. Bom, agora para a região centro-oeste do país, que teve alteração no estado de Mato Grosso, Goiânia e Goiás, R$ 142,00, mesma cotação no sul do estado, Campo Grande e Mato Grosso do Sul, R$ 140,00, mesma cotação em Dourados, e três lagoas em Mato Grosso do Sul. É, vamos ver as praças do Mato Grosso, em Cuiabá e Rondonópolis, R$ 136,00, preço estável hoje, no norte do estado, alta de... Alta ou queda? Uma queda de R$ 1,00, por arroba, ficou cotada em R$ 130,00, no sudeste, queda de R$ 1,00 também, para R$ 134,00, e no sudoeste, uma alta de R$ 1,00, R$ 129,00. E para a gente finalizar, preço escote consultoria, região sudeste do país, que não teve alteração na cotação. Barretos e Arassatuba, R$ 150,00, Belo Horizonte, R$ 148,00, Triângulo Mineiro, R$ 145,00, Sul de Minas, R$ 148,00, Norte do estado, R$ 147,00, Rio de Janeiro, R$ 150,00, mesma cotação no Espírito Santo. Vamos conferir agora, os preços da Rural Business, que tem apuração para uma boiada, de uma carcaça bem acabada, e melhor logística também, na comercialização. Vamos começar com o sul do país, no Paraná, R$ 157,00. É uma alta, não é, Renata? Isso, alta de R$ 2,00. Alta de R$ 2,00 por arroba, no Paraná, R$ 157,00. Em Santa Catarina, estável, R$ 166,00. O quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5,06, Bom, a próxima região, Norte, que teve também alteração, em Tocantins e Rondônia. No Pará, preço estável, R$ 138,00, Tocantins, R$ 143,00, alta de R$ 2,00, e Rondônia, alta de R$ 3,00, fechando hoje, a R$ 138,00. Na Bahia, também teve alta, vamos para o Nordeste agora, alta de R$ 3,00 na Praça da Bahia, para R$ 158,00. E no Maranhão, também uma alta, alta de R$ 2,00 por arroba, R$ 145,00, cotação de hoje. Bom, alteração também, na região centro-oeste do país, Goiás, R$ 147,00, alta de R$ 2,00, Mato Grosso do Sul, R$ 145,00, teve queda de R$ 1,00 na cotação, e Sul de Mato Grosso, mais R$ 4,00, fechando hoje, a R$ 141,00. Para fechar, a região sudeste, teve mudanças em Minas Gerais, São Paulo ficou estável a R$ 156,00, em Minas, R$ 1,00 de alta por arroba, que ficou em R$ 153,00, e no Rio de Janeiro, preço estável R$ 157,00. Tá certo, vamos embora, Zaidan? Vamos embora. Bom, Pecuária BR fica por aqui, para você uma ótima noite, e até amanhã. E vem aí o SBA Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto